Córdoba está localizada no coração da Argentina, onde as paisagens adotam as mais variadas formas e cores. Sua localização estratégica, seu moderno aeroporto internacional e seu valioso patrimônio cultural e acadêmico transformam Córdoba em um destino ideal para a formação de profissionais e para a aprendizagem do idioma espanhol. Córdoba atualmente está conectada com o Brasil através de voos diretos e outros voos que nos conectam apenas com uma escala. Meu nome é Filipe, eu sou de Vitória, Brasil. Eu estou aqui há um mês, eu estou estudando espanhol. A cidade de Córdoba me encanta, é uma cidade muito linda, muito hermosa. Córdoba é uma cidade com pessoas de todo o mundo, é uma cidade muito multicultural, é uma cidade que permite estudar muito facilmente o castelhano, conhecer a cultura argentina também. Córdoba é conhecida no mundo como La Docta, por ter sido o berço da primeira universidade da Argentina e uma das mais antigas do continente americano. Fundada em 1613 pela ordem religiosa dos padres jesuítas, a Universidade Nacional de Córdoba é parte do conjunto arquitetônico que a Unesco declarou Patrimônio da Humanidade no ano 2000. Esta cidade destaca-se por sua variada oferta acadêmica, brindada tanto pelo setor público como privado, para o nível de graduação e de pós-graduação. Mas Córdoba não limita sua oferta educativa e de espanhol para estrangeiros somente à capital e atualmente conta com polos muito importantes e em desenvolvimento, localizados nas cidades de Rio Quarto e Vija Maria. Córdoba tem uma noite muito boa, tem muitos boliches, também bares. Tem que conhecer também Fernet, que é muito boa. Eu pude desfrutar muito da sua gastronomia, dos museus também, das praças. É uma cidade muito encantadora. Eu pude desfrutar muito da sua gastronomia, dos museus também, das praças.